Música Bom Jesus da Lapa, estamos aqui na nova escola Pequeno Príncipe Essa escola municipal sempre funcionou em prédio alugado E eu estou aqui com o vice-prefeito Carlos Costa Com o secretário municipal de obras Para fazer visita e mostrar essa escola para vocês Escola novinha em folha, com ginásio de esporte Coberto, toda padronizada no piso Vou mostrar aqui, Cláudio, uma sala para a população ver Piso moderno, nas janelas, com brindex Coisa de primeiro mundo para atender você, aluno de Bom Jesus da Lapa Só tenho a agradecer a Lapa por dar essa oportunidade a nós Aqui não tem mimimi Não tem kiki Não tem riri Aqui tem trabalho Trabalho e trabalho Acelera a Lapa Acelera a Lapa É a força do trabalho Acelera a Lapa É a força do trabalho